Vamos falar de política, nosso primeiro tempo aqui de política com o Elivaldo Barbosa, chega Elivaldo, vamos começar fazendo um giro assim pelo Piauí, mas começando lá pela região norte, Campo Maior, vamos até lá. Olha, eu diria que as coisas foram para os eixos em Campo Maior, o prefeito do município, Joãozinho Félix, que será candidato à reeleição, era do MDB, mas de 2022 para cá sempre andou na contramão do partido, né, o partido ia para um lado, ele ia para o outro. E sempre ali muito alinhado ao Progressistas. Agora, para disputar a reeleição, Joãozinho Félix perdeu o MDB e não teve outro caminho. Ontem, em Brasília, no gabinete do senador Ciro Nogueira e com presença do deputado federal Júlio Arco Verde e do filho, Dóginho Félix, que é suplente de deputado estadual, até assumiu no ano passado, aí alguns meses lá na Assembleia Legislativa. Ontem, ele formalizou, Aline, a filiação ao Progressistas. Eu diria o caminho natural de Joãozinho Félix em Campo Maior. É o partido que sempre deu apoio, sempre manteve uma sólida aliança política e agora, filiado à sigla, ele vai buscar a reeleição no pleito de outubro. Vale lembrar que, na oposição, Paulo Martins, do PT, é também candidato e essa eleição apresenta-se com tendência aí de polarização entre Progressistas e PT. Campo Maior é uma cidade que a gente sempre acompanha, tem disputas bem acirradas, uma competitividade bem quente por lá. E, às vezes, essas disputas vão além da eleição em si, elas acabam nos tribunais. É verdade. Inclusive, teve movimentação nos tribunais no ano passado, no fim do ano passado, com o prefeito, mas ele permaneceu. Até agora contornou, está contornada a situação até o momento. Joãozinho Félix trabalha já na reeleição, buscar a reeleição, já se filiou ao partido adequado, a sua situação política, no caso, Progressistas, e agora fortalecer o palanque e ir para a pré-campanha e depois para a campanha eleitoral. E, na oposição, repito, o prefeito tem o apoio, aliás, o Paulo Martins, que é ex-prefeito, saiu do Solidariedade, voltou para o PT e também prepara aí um palanque para disputar a eleição no município. Bora subir um pouquinho o mapa, vamos à Parnaíba. Decide o definido candidato do prefeito Monsanto, realmente. Olha, até segunda-feira, a gente achava que era 99,9%, mas depois de um vídeo que está circulando em Parnaíba, saindo até de Parnaíba, eu, particularmente, não tenho mais dúvida, Aline, o secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil, Emmanuel, ou Francisco Emmanuel, será o escolhido, será o anúncio, já foi escolhido, será anunciado aí nos próximos dias como candidato a prefeito lá em Parnaíba, pelo grupo apoiado pelo atual gestor, o prefeito Monsanto, e pela filha, que é a deputada estadual, Gracinha Moraes Souza. Olha, acompanhe só o que disse, ou a mensagem do... eu já chamo até, Aline, sem nem... ele mesmo já se declara de pré-candidato a prefeito de Parnaíba, Francisco Emmanuel. Olá, me chamo Francisco Emmanuel, sou engenheiro civil, atual secretário de Serviços Urbanos e Defesa Civil, como também já fui secretário de Infraestrutura. Estou gravando esse vídeo para agradecer imensamente a população que vem me mandando mensagens, mandando mensagens de motivação após meu nome ter surgido como pré-candidato a prefeito da cidade de Parnaíba. Gostaria de agradecer também ao prefeito Monsanto e a deputada Gracinha, como sem dúvida também toda a equipe da prefeitura, a equipe de empresas terceirizadas que vem realizando esse trabalho junto com a gente, de forma incansável, sem eles a gente não estaria sendo possível essa divulgação e a repercussão também dessa divulgação. Isso só vem sendo possível graças a muito trabalho, dedicação e empenho que a gente vem realizando ao longo desses anos na prefeitura de Parnaíba. E se de fato se concretizar essa candidatura, sem dúvidas, vamos continuar esse trabalho, esse empenho, essa dedicação, que foi repassado e ensinado ao longo desses anos pelo prefeito Monsanto e pela deputada Gracinha, que nós vamos lutar incansavelmente pela população e pela benfeitoria. E sem dúvida vamos continuar levando o nome de Parnaíba para o Piauí, para o Brasil e para o mundo. Vamos fazer aqui uma análise breve em relação ao principal opositor, né, doutor Hélio, que já está aí na caminhada já há alguns meses, se apresentando como pré-candidato, tem o apoio do governador do estado, Rafael Fonteles, e ele está chegando agora mostrando a cara como pré-candidato. Vai ser pedreira para ele por conta desse atraso nesse anúncio? Olha, você falou bem, ele está se apresentando aí como pré-candidato, quase candidato, não foi nem como secretário de serviços urbanos. Mas ele traz também, Aline, aí vem o outro lado que equilibra essa disputa, ele traz um modelo administrativo, bem avaliado no município, uma estrutura administrativa que ele se aproxima. Tanto é que a estratégia em Parnaíba, é possível já fazer essa leitura, Aline, ela está sendo focada não em partido, por exemplo. O partido aí, tanto faz ser pelo Progressistas, União Brasil, o partido é o de menos para o Francisco Emanuel. O que é demais para ele é a estrutura administrativa. Tanto é que todo esse trabalho de marketing, de disseminação da pré-candidatura, está sendo feito pelos próprios auxiliares do prefeito Monsanta, que estão em cargos ou em posições estratégicas na estrutura administrativa do município. Então, é a máquina administrativa que está impulsionando a pré-candidatura de Francisco Emanuel. Então, é aí que ele revela, agora com toda clareza, com a maior transparência do mundo, como ele pretende encarar a sucessão lá em Parnaíba. Ou seja, é colar o candidato à administração. Isso já está sendo feito através dos vídeos, das aparições, da difusão das informações, e o partido vai ser apenas um detalhe para essa situação. Por outro lado, aí sim, também você citou muito bem, tem a pré-candidatura já lançada, apoiada pelo governador Rafael Fonteles, que poderá ter passos importantes nos próximos dias. Adesões importantes estão agendadas para o retorno do governador Rafael Fonteles da viagem que está sendo feita no exterior. Chega na sexta-feira, mas cumpre a agenda no semiárido, na região de Valença e a Lesbão Veloso. É possível que na próxima semana teremos novidades nessa aliança que hoje é liderada por doutor Hélio Oliveira. E também, sem esquecer, a candidatura terceira via de dois prefeitos José Hamilton com apoio do PSD. E aí sim, nós poderemos ter qual vai ser o futuro da oposição em Parnaíba. A situação já está praticamente resolvida. E a oposição vai ficar com dois candidatos? Dois candidatos? Vai dividida? Ou vai buscar aí, eu já soube até que há um esforço já, já tem gente atuando para tentar unir essas duas alianças, Hélio e José Hamilton. Vai ser possível? Olha, se vai ser possível ou não, o tempo dirá. Agora que essa aliança seria essencial para a sorte da oposição, eu não tenho a menor dúvida. Verdade, união de forças. Mas agora, a gente está na janela, né? Vamos lembrar sempre que esse é o momento da janela partidária, onde os partidos têm se movimentado cada vez mais, porque o prazo vai até o fimzinho de abril, 19 de abril? É, 6 de abril. 6 de abril. 6 meses antes da eleição, eleição dia 6 de outubro, 6 de abril. É o prazo máximo, né? E o PDT também está nessa movimentação. É, ontem eu conversei assim rapidamente com o vereador Evandro Hid, que é o presidente estadual do PDT. Era o senhor, inclusive, para hoje, filiação de um suplente de deputado, Floro Emanuel, que vai trocar... Floro Mauel, perdoe, trocando o Solidariedade pelo PDT. Ele disse que considera normal esse assédio de lideranças, essa busca de lideranças, porque o período permite. Se o período permite a conversa, a atração, buscar lideranças, então vale tudo. É a lei que você pode buscar, de fato, a atração de lideranças às adesões. Agora, para o interior do Estado, Evandro Hid também foi bem claro. O PDT também tem estratégia de buscar voltar a marcar posições disputando aí prefeituras e mandatos legislativos, Aline. Então, eu acho que o PDT já começa a demonstrar, assim, eu diria assim, sinais de reestruturação, tanto em Teresina com a recomposição da chapa de candidatos a vereador, como também no interior do Estado, tanto para a eleição de vereador, como também nos pleitos majoritários. Elivaldo, daqui a pouco tem ponto de vista 2. É, tem sim. Vamos falar sobre o vereador Ismael Silva. Olha, ele não se entendia bem com o Jeová Alencar. Como é que ele fica no apoio a Silvio Mendes, já que Jeová Alencar, daqui a pouco, vai declarar apoio a Silvio Mendes? Será que essa situação vai causar sequelas no palanque que está sendo montado por Silvio Mendes? Vou mostrar também, Aline, aqui numa cidade perto de Teresina, uma situação em que uma federação está bem comportada, sem litígio, embora um partido esteja de um lado e o outro de outro lado. Mas situação resolvida. E o que deve ser? 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 Tchau.